Fala galera, Zekefield na área, hoje eu vou trazer mais um vídeo do nosso querido Bleach Brave Souls, galera, Step Up Summons hoje, mais um, vamos lá B2A.com, a melhor empresa de videogame de novo! A gente fica aqui todo dia querendo summonar mais personagens, todo dia tem um personagem novo que a gente quer, que a gente está com vontade de ter, eu não consigo parar de jogar, não consigo parar. Galera, vamos fazer uns summons aí, vamos ver, eu tenho alguns orbs, eu não vou gastar tudo com toda certeza que não, eu vou só jogar algumas coisas aqui, porque o que eu quero? Eu estou precisando de personagem para upar os que eu já tenho, olha aí o detalhe, principalmente os 6 estrelas ali e o Zaraki, e como eu tirei a Soifon, cara, eu vou precisar de muito personagem para upar esses dois né, então assim, eu não espero nem tirar tanta coisa aqui, pode até vir um monte de 4 estrelas, mas seria lindo, vir uns 5 estrelas aí, para me ajudar né, os que eu já tenho, vou até jogar, oh meu Deus, esses 50 aqui já galera, sem enrolar, Hoje ó, wapt vupt esse vídeo aqui, vamos ver hein, e aí, já não vê nada, vou até dar um skip aqui, realmente assim, como eu preciso, ó, vem um quem sei aqui, personagem mais forte, como eu realmente preciso de personagens, eu tento jogar pelo menos mais uma vez aqui, aqui, então, vamos lá né, vou pegar mais um de 10 aqui, e para finalizar um de 150 aqui, eu acho muito até, se eu tirar uns 5 estrelas aqui, eu paro, aí, então, porque nesse gate aqui, né, o Gin, por exemplo, não me interessa muito, que ele não vai me servir na equipe, é, mas a cor dele é interessante até então, e realmente assim, eu tô, eu tenho tanto personagem já, o que eu queria mesmo, era uma boa equipe, o Shinji também não vai me agradar muito, o Gin seria bom, o Gin é um personagem que realmente para mim vai ser bom se eu tirasse um dele, mas fazer o que? Vou jogar esse Breach Brave Soul Ticket aqui, que eu ganhei, que nunca vem nada, vou até cortar, ó, nunca vem nada nisso aqui, e realmente galera, tá meio, é, difícil né, ganhar tanto personagem assim, o detalhe, as raids tão tão difícil que, nossa senhora, é um tempinho assim, que a gente passa tentando aí, e as vezes não consegue nada, eu demorei acho que 10 minutos para fazer uma raid, e não veio o personagem, nossa, veio lá mano, vamos lá, hein, tá, nem brilhou, não fez nada, galera, fraco, olha aí, olha aí o Gin aí, hahaha, veio o Gin 4 estrelas, né, o outro, ó, veio, tá bom, 4 estrelas aqui, já dá para mim voltar ativa, mas galera, aproveitar né, para conversar um pouco com vocês, meu, que raid maluco é essa, cara, eu não sei vocês galera, pelo que eu vejo aí no grupo, meu, a galera tá conseguindo jogar, vocês tão conseguindo tirar personagens e tudo, mas eu ó, vou falar para vocês, tá muito difícil, e assim, as que eu consegui, não consegui pegar muitos personagens, peguei um ou outro assim, então, meu, os cara que estão aí com o 6 estrelas deles, no level 150, com a árvore full, parabéns cara, você é top, porque, nossa galera, que coisa, a Kalabi realmente criou um Dark Souls Bleach aí, porque tá difícil demais, cara, tá difícil demais, e eu até fico pensando, será que eu faço, será que eu não faço, eu deixei para fazer, mais para frente só, porque eu tô fazendo mais o aniversário lá da, de um ano aí do Bleach, porque tá dropando muito item, então, para deixar meus itens 5 estrelas, se eu ficar mais forte, eu poder fazer essas raids aí, né, com mais facilidade, mas galera, quem tá tentando raid aí, não tá conseguindo nada, é chance, esse é o detalhe, o personagem 5 estrelas, ou 4, ou qualquer coisa da raid, tem uma chance para vir, então, pode ser que realmente você faça raid e ele não vai vir, então, a chance quanto é de vir um personagem, não tenho a mínima ideia, mas, pelo que eu sei, é assim, que a galera tá conseguindo pegar, então, quanto mais difícil o nível, mais chances de vir um personagem, então galera, foi esse o vídeo, coisa rápida, uma conversinha aí, sobre o que tá acontecendo, né, o que tá rolando, não veio nada pra mim, mas também, eu não tô tão preocupado com isso, eu quero esperar realmente, vou guardar a maioria dos meus órgãos pro próximo Gachi, não é nem esse próximo já, que o próximo vai ser dos roupa de baixo, né, roupa de banho, aliás, roupa de banho, e não tem personagem assim que eu realmente quero dali, então, realmente, eu vou guardar pros capitões lá, o Hitsugaya, o Sun Tzu e o Ukitake, esse sim eu vou guardar, porque, cara, que personagem top, né, já deve ter visto aí, e, meu, vamos aguardar, né, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, não deixe de dar aquela curtida e a gente se vê no próximo, hein, valeu, galera, tchau, tchau, e vamos lá, dá um ok aqui, mostrar pra vocês, como é simples, basta, né, ter o personagem, olha aí, até ganhei uma missãozinha aqui, de deixar o personagem ser estranho, e vamos lá, galera, meu monstro que tá saindo da jaula, e vamos lá, 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 vamos Obrigado.